E aí pessoal, beleza? Bebe aí que doidão, nada pra mais um vídeo e hoje é um vídeo de um jogo que vocês pediram bastante aí nos comentários PKXD é um novo jogo de celular, isso aí mano, eu já tô aqui na tela de início, eu já vou colocar pra jogar esse negócio hein mano Já coloquei pra jogar ó, tá entrando esse bagulho e ó, se vocês estiverem gostando desses vídeos de PKXD Eu preciso muito do like e comentário de vocês, e aí vocês podem estar pensando, mano, um jogo novo é isso mesmo? É isso mesmo, um jogo novo diferente, quero só ver se vocês vão gostar E no episódio de hoje a gente vai jogar o que apareceu aqui na nossa tela e o que apareceu agora é a criação de personagem Isso mesmo, sempre que você vai jogar um jogo novo né mesmo, você tem que criar o seu personagem Porque como é que você vai jogar? Que nem no Minecraft, antes de jogar Minecraft, você tem que criar a sua skin, não tem como Ó, eu vou escolher essa cor de pele aqui ó, que é a minha do bebê que doidão Vamos ver aqui ó, que carinha que eu vou colocar Olha só mano, essa daqui é pra quando eu tô bravo, tô bravo de montão ó Essa daqui é quando o Godofredo rouba o meu cachorro quente Isso aí ó, é, vamos ver uma outra Essa daqui é quando eu tô comendo o cachorro quente ó, tô com a boca cheia E aí eu fico feliz depois que eu comi ó, com a pança cheia Vamos ver aqui essas carinhas mais, deixa eu ver essa carinha de vocês quando eu conto piada Tipo, ô bebê Rick, essa piada sem graça Mas ó, deixa eu ver aqui, olha só mano, tem umas carinhas bem daora ó Essa daqui ó, é quando eu venço as minhas batalhas, eu faço a carinha Tô muito bom Ó, deixa eu ver alguma outra aqui ó, nossa Essa daqui é quando sai vídeo no canal, os inscritos ficam assim ó Fica com o olho brilhando Nossa, vídeo novo mano Ai, quando entra no canal e o bebê Rick não postou o vídeo na hora certa Chora Ai, tô gostando já desse jogo Eu vou zoar muito hein mano Quero que vocês gostem junto comigo né mesmo E ó, eu tô amando de montão E tô chorando junto com vocês Vamos ver aqui ó, uma carinha boa pro bebê Rick Hum, eu acho que é uma carinha boa pro bebê Rick Gente, tem que ser uma carinha meio alegre Mas não pode ser essa com os olhos tortos aqui não Porque eu não tenho os olhos tortos assim Eu gostei bastante dessa, mas eu achei meio esquisita Vamos ver aqui, ó, essa é boa Essa daqui Essa, essa mesmo Essa daqui vai ser minha carinha E vamos ver o cabelo como é que vai ser Vamos ver, nossa gente Olha o tanto de cabelo que tem aqui mano Na moral, tem cabelo verde, cabelo colorido de todas as maneiras Parece aqueles youtuber que pintam o cabelo Ó, essa aqui ó Tem a rainha mano, pras meninas aí ó Que a minha assiste Quem quiser ser a rainha coroada aí ó Pode pegar essa daqui ó Tem também os topetudo aí ó Os topetudo que assistem o canal Eu, eu tinha, o meu, o minha skin do Minecraft Tem um belo de um topete, né meu amor E ó, deixa eu ver agora qual que eu vou escolher Se é esse do topetão Ai meu Deus, agora eu tô, mano Eu tô em dúvida Ô Gostei dessa Cabelo meio arrepiado Esse daqui é o corte blindado, mano Esse daí galera Teve um vídeo no YouTube que o cara colocou uma moto em cima da cabeça do outro E aí depois que tirou a moto de cima da cabeça O cabelo continuou penteado Isso que é uma loucura de verdade, viu Meu amigo, já tô ficando surpreso com Com esse negócio aqui, com esse jogo aqui PKXD Ó galera, na moral Eu gostei desse do topetudo Mas é, o do topetudo acho que foi o mais top Eu gostei desse topetudo, gente Eu vou pegar esse topetudo Uou Esse aqui parece mais o meu cabelo do Minecraft É isso mesmo Vai ser esse então, meu cabelo, mano Igual do Minecraft, isso mesmo Vamos ver agora outra roupa boa Cara, na moral, eu tô gostando bastante de fazer esse vídeo criando meu avatar com vocês Vocês têm que esperar mais coisas loucas Vamos ver o que vai aparecer mais depois da criação, né Ó Camisa 10 Eu gostei dessa Eu gosto de vermelho, vocês sabem A camisa xadrez é manga comprida E quando dá sol Fica de manga comprida Soa muito Então eu não quero Vamos ver aqui, ó Essa roupa eu já gostei demais Aqui de cima Vamos ver se tem alguma outra bem mais top Ó, tem várias roupas aqui mesmo E tem essa daqui, ó Da carinha, ó Da carinha mostrando a língua Mas eu não sou mal educado Eu não vou mostrar a língua pra ninguém, não Vamos ver aqui, ó Boa, eu gostei dessa Gostei dessa Tem que ser VaptVupti aqui Porque eu quero ver o resto desse jogo aqui, mano Hum, deixa eu ver Opa O que que é isso? Ah Tem meia Mas o Bebe Rick é descalço Será que vai dar pra... Uou É tipo a minha fralda esse daqui, mano Eu gostei Eu gostei, mano Gostei, galera Quem tá gostando dessa roupa louca Comenta aí, ó Bebe Rick Já gostei de ir montando essa roupa, mano Ué, eu vou deixar desse jeito minha roupa É como se fosse minha fraldinha, ó Mas eu tô de sunga ali, ó Porque hoje eu fui pra praia, beleza? Dá licença, tá bom? Que aqui no Minecraft Eu fui pra praia hoje E eu tô inspirado, mano Deixa eu ver aqui O que que é que tem de boné também Que tem umas... Ô, louco Que é isso, galera? Mano, tem umas coisas aqui muito doidas Tem chapéu aqui, ó Dos States of the America, tá ligado? Ó, desse daqui, ó Dos ingresos É, mas fica meio bugado meu cabelo Aí, não gostei Ó, maçã Maçã do Minecraft Isso daqui, ó Nossa Vamos ver se tem algum outro Boné Boné legal, mas nossa Esse boné aqui tá aparecendo, meu amigo Que que é isso? Tá aparecendo um carro em cima da minha cabeça Olha só Muito grande, não gostei desse boné Vamos tirar o boné Ó, vamos ver que tem mais coisa Nossa Não tô acreditando Que que é isso? O que? Bebe Rick virou robô Não, PK-XD? Não, mano Eu não quero, não Eu virei monstro Eu virei um monstro Virei um animatronic, ó Com as luvas de garras Animatronic Pra quem não sabe Tem que procurar no meu canal Aí, ó Luva de boxe Aí eu vou sair na pancada com alguém Não, não quero sair na pancada Aqui é Paz e alegria hoje Vamos ver aqui Porque no Minecraft Às vezes não é Paz e alegria Vocês sabem, né? Porque vem uns monstros De todas as maneiras Ai, mano Eu acho que vou ter que mudar Meu estilo Eu amei esse, velho Gostei demais Esse daqui é do monstro dos SA Ai, galera Ó, eu tô coçando pra comprar Eu vou esperar vocês Comentarem quem é A gente pode arrumar Nossa skin depois Não é mesmo? Eu vou esperar Por enquanto vai ser Beber Rick Descalço na área Com o pé Todo preto sujo Olha só Eu vou virar até um ciclope Aqui, ó Mano Muito louco De verdade Que é isso? Eu tenho agora Um foguete Pra voar lá no infinito E além Que nem um Buzz Lightyear Nossa Na moral Quero só ver os comentários De vocês Pra gente poder escolher O resto das coisas depois Esse daqui por enquanto Então vai ser O meu personagem Beleza Eu não sei nem Como que passa Pra próxima Mas eu acho que vai ser Aqui mesmo, ó Cliquei Ó, três itens Quinhentos Quinhentos É ouro Ó, tá caro No Minecraft Tá mais barato Essas coisas, né? Ha O meu apelido Vai ser Vai ser Rick Marim, ó Rick Marim Isso mesmo Rick Marim Aí se não for Vai ser Rick Marim TV Tomara que ninguém Roube meu nome Ninguém roubou Roubou meu nome Roubaram meu nome Ó Ou será que tem Algum outro Rick Marim Que foi mais esperto Que eu antes criou Vamos ver Opa Rick Marim TV Quero ver quem vai Me adicionar lá depois Eu nem sei se dá Pra adicionar Mas se vocês também Não forem jogar, mano Ó lá Eu ganhei já uma moeda Boa Ó, dá pra ganhar duas vezes Moeda vendo publicidade Vendo propaganda Entendi Muito bom Mas eu não sei Se vocês vão jogar Se vocês forem jogar Vocês me escrevem Nos comentários Como é que faz Agora galera Meu Deus do céu Olha só Vamos ver como é que faz Esse bagulho Galera Na moral Eu acho que eu posso Comprar essa casinha aqui Ó Pra quem não sabe Eu tô jogando no computador Tá Por causa que eu gravo No computador Eu posso comprar uma casa Uau Que isso Eu tenho uma casa E nessa casa Tem um like É isso mesmo Ou essa casa não é minha Não Não é minha não Eu dei like De quem que é essa casa Calma aí Deixa eu ver Deixa eu ver Que que é isso Ô Essa é minha casa Sim mano Eu tô com dois likes Será que eu vou ficar Com quantos likes Ó Quero só ver depois Olha só Dá pra comprar A casa maior Mano Se vocês apoiarem Bastante esse vídeo Eu posso trazer Um novo vídeo Comprando uma dessas Casas loucas Comprei uma mansão No PKXD Se vocês apoiarem Olha Mano Olha essa casa Olha essa casa Ô Loco Essas outras salas São bem melhores Com certeza Por enquanto Que eu tô pobre A gente vai ficar Nessa casinha aqui Deixa eu ver Que que é isso Ô Loco E aí galera Nossa Nossa mano É isso mesmo Tem um pessoal Aqui maneiro Como é que conversa Clica aqui nesse chat Ó Vou escrever E aí galera Beleza Vou escrever Ai meu teclado Tá com o bug do milênio Será que eu consigo arrumar Ô Aí agora tá Agora deu Boa E aí galera Beleza Olha lá Será que alguém vai me responder Ou o bebê que vai ficar num vácuo Volta aqui mano Ó Mano Eu vou precisar que vocês entrem Pra conversar aqui comigo Será que o Victor troca ideia Vamos ver Nossa primeira conversa no PKXD Deixa eu ver Calma aí Nem sei se eu mandei Pra ser sincero Salve mano Victor Vou escrever aqui Vamos lá Vamos aloprar Beber Rick é assim Salve Vou colocar Mano Victor Beleza Opa Salve pra todos os Victor Aí também Que tá assistindo o canal Aí ó E aí Como é que eu mando Esse negócio Ai eu não mandei não Ó Salve Mano Victor Beleza Como é que manda Esse bagulho Dá enter Clica no ok E como é que eu mando Como é que eu mando Não mano Victor Eu preciso aprender a jogar mais Mano Victor Eu não sei como é escreve Como é que manda Como é que manda Jesus amado Eu vou mandar aqui qualquer coisa Que roupa legal Vamos ser amigo Ó lá Vamos ser amigo Isso Eu vou conversar por esse chat aqui ó Vamos ser amigo Eu não sei escrever Então vamos clicar aqui Ó Volta aqui Rafael Mano Ó Eu aprendi uma coisa galera Ué galera Aqui do PKXD É muito acelerada Calma aí Volta aqui Alguém vai falar comigo Antes desse vídeo acabar Não Leiteou É Ó Eu acho galera Que eu vou entrar nesse disco voador aqui Eu vou lá na lua Ver se alguém conversa comigo Beleza Se vocês Ó Se vocês gostaram desse vídeo Deixa muito gostei Eu tô achando um bico Eu quero zoar nesse jogo Quero zoar muito Ó Chegou minha pizza Que eu pedi no iFood ali ó E a volta galera Depois eu vou lá em cima da lua lá Conversar com alguém Falou